Bom dia novamente! Bom dia! Dia lindo! Sim, olha que bonito! Estamos aqui numa plantação E hoje nós estamos onde, tio Zé? Aguarai Ou Aguarai Ou Aguarai Ou Aguarai Vamos descobrir daqui dois minutos Ecoesportes E hoje a gente vai fazer um circuito de cachoeiras e caiaque A gente vai descobrir como é Mas o Lucas forneceu esse passeio pra nós É sensacional o atendimento dele A organização, então vamos aí conhecer de pertinho E ter mais um dia especial No dia de hoje a gente vai fazer o roteiro dele Que vai das nove ao meio dia Ele tem alguns outros horários também Na parte da tarde, fim de tarde Então vai realizar esse agendamento com ele Andy, de noite Onde que a gente vai? Vocês não sabem o nome direito, né? Rodízio de massas Rodízio de massas Porque o que aconteceu, galera? Vou contar pra vocês rapidamente Nós iríamos no Rafaim Show Que é aquela churrascaria que tem show Só que aqui está na fase vermelha E daí conversamos com o Thiago, né? Que tinha feito essa parceria com a gente do Rafaim E ele nos indicou o Força Orelha Eu não sei se é assim que fala Acredito que seja Que é um rodízio de massas E que continua funcionando agora Mesmo com os horários restritos De segunda a sexta até as oito da noite Sábado até as seis e domingo Tudo fechado Então aqui ainda vai permanecer assim Umas duas semanas E esse outro restaurante é uma ótima opção Ele tem rodízio de massas E o queijo Então eu acho que vai ser bem gostoso o dia de hoje E é isso Vamos lá então Partiu Já começa na aventura, hein? Galera, chegamos aqui na base deles, hein? A dúvida, a primeira dúvida é Como fala? Aguaraí Aguaraí Se for falar o Guarani mesmo Com a pronúncia correta é Aguaraí Mas a gente já transforma em português um pouquinho E fica Aguaraí Legal É um animal, né? Aguaraí Seria referência como se fosse o rio Desse cachorro do mato aí Que é o zorrito, né? Três horas e meia A gente faz o passeio aqui no entorno da nossa chácara, né? A gente trabalha aqui numa chácara Aqui no Remanso Grande Aqui tem uma área de reserva Que faz divisa com o rio Iguaçu E... Aqui a gente faz o passeio Que vai envolver trilha Vai envolver caiaque A gente vai fazer uma remada no Rio Iguaçu Vamos visitar uns... Uns afluentes E umas cachoeiras aqui no entorno Hum... Muito legal Bem bonito Tem todos os dias esse passeio? Tem de terça a domingo Terça a domingo Dois horários, né? Um às nove da manhã e um às quatorze e trinta Então uma opção também pro dia de domingo Que algumas coisas estão fechadas Então você consegue fazer esse passeio No seu roteiro Beleza? E aí, Tia Pan? Uhuuu! Acabamos de saber aqui uma dica Que pra trilha é legal você Vim com roupas coloridas Vocês sabiam disso? Sabia disso, tio Zé? Eu não, descobri aqui agora Então é isso, fica a dica A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho mais desse passeio Gente, tinha oitocentos e oitenta mil índios Foi pra dez mil Se ainda tivesse dez mil, né? Qual que é o nome desse, Tia? Pra ver se você aprendeu Esqueci o nome Qual é o nome? Urapronobis Isso E o que ele tem? Uma proteína muito boa Que alimenta na selva Não tem gosto de nada Mas é gostoso E a minha amiga deu a dica Que com ovo Fica bom Omelete O pessoal faz omelete Faz reforma Vendo e aprendendo, galera Chegamos aqui a base da canoa Rio Iguaçu aqui Isso aqui é onde a gente coloca os coletes Nós equipamos agora aqui na nossa base No leito do rio Iguaçu E nós vamos descer sentido pro rio Tamanduá Um quilômetro de remada Onde nós vamos depois parar com os caiacos ali E vamos pegar uma trilha costeando o rio Tamanduá Até chegar num ponto de cachoeira Onde que a gente vai tomar um banho Vamos curtir lá Legal Top Eu tava ansioso pra esse dia, hein? Olha que legal que eles construíram aqui de madeira Uma casa Sim E esse aqui, ó Pra eles trazer cada madeira Uma delas tem 4 metros de altura Então eles demoraram 3 meses só pra subir a madeira E depois pra construir foi mais outro tempo Então vale muito a pena Só de... Daqui a gente vai remar então, Tizé É Agora sim Top Galera, chegamos aqui até o local que você vai pegar o seu caiaque E o legal é que no catamarã a gente passa por aqui, ó E, ó E, ó Você olha assim e você fala Ih, tem trilha ali Mas tem Só dando um... Ah, é Um mergulhinho Antes Vai dar um som realizado Pra dar no rio... Iguaçu No Iguaçu e no Paraná Uhu Eu tô com o meu fio de segurança aqui Se vocês virem isso é porque é... Mostra os... Estamos aqui no trajeto Ali do lado tem alguns índios Muito legal Olha, gente Que viagem E rolando aqui o passeio Tá gostando, Tizé? Uhul Uhul Tizé remador Tizé remador Esse aqui é o rio Rio Iguaçu Rio Iguaçu Rio Iguaçu Rio Iguaçu Boa, Tizé Salve, galera Estamos aqui na segunda trilha As trilhas são bem tranquilas Tipo, não são íngremes É... São fáceis de andar Eles recomendam que você venha com um tênis Que dê pra molhar e secar Porque daí você não fica... Também não escorrega Tem trechos com água e pedra Mas... Tô achando bem legal E agora a gente tá chegando na... Na cachoeira Música 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 Nossa Que lindo mesmo Música Chegamos Produção Uhul Música 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 Ó, por favor, essa aqui é a parte... De cima da queda Música 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 E aí, galera? Música Olha, pessoal Música Acabamos de terminar aqui o nosso passeio Foi bem legal Foi, olha, amanhã inteira Sim E é um passeio bem assim com o pessoal que mora aqui Então eles vão falar o melhor jeito de você entrar no rio A gente viu vários bichinhos na trilha As histórias locais também que é muito legal Bem legal Contato com a natureza O pessoal trata você muito bem através de guia, tudo certinho É, o tempo todo eles ajudando na parte que escorrega Então foi bem legal, bem divertido Ele já... As trilhas também são bem sinalizadas Tem lugar pra você segurar, então... Fala sobre as plantas, tudo, os animais As histórias Plantas comestíveis, que é muito legal O rio é uma delícia, você pode dar um mergulhinho Rio Iguaçu E é isso, ó, o pessoal aí agora também nas despedidas Dá um salve, Liga Obrigado, galera, pela visita Salve, Liga Muito obrigada, gente Quem gostou, dá um grito Viva Viva E aí, pessoal Pra quem acha que nosso dia ia acabar lá naquela aventura, né? Sim Eu acho que é a segunda parte Sim, a segunda parte que eu tinha falado pra vocês Como o Rafaim tá fechado A gente foi convidado pra ir para Força Orelho Ou para Força Orelho, não sei como é que eles falam aqui E a gente já tá no Uber na Caminha Agora são seis... Seis e vinte A gente fez o agendamento lá com eles também É importante ajudar, porque eles estão com menos quantidade de pessoas Sim E... Estão fazendo reserva E o horário deles tá indo só até as oito Então, chegando às seis horas é um tempo bom aí É, o notício deles durante a semana tá na promoção e tá 50 reais E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Dessa experiência também Do que eles têm lá na Gol Tchau 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 Muito bom Qual foi o seu favorito? O meu favorito foi o risoto E o franguinho O franguinho tava bom mesmo A gente vem aqui e acha que não vai ter frango empanado Tem frango empanado e é muito bom O que foi o seu favorito? O meu favorito foi a lasanha de 4 queijos Que também é uma muito boa Olha gente, o meu favorito Acho que eu gostei do risoto de salame e do franguinho Ganhou do KFC, gente O que foi o seu favorito?